E aí gurizada, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Warframe para mais um vídeo, depois de muito tempo e eu resolvi fazer um vídeo aqui com a Colmei, porque é o Warframe mais recente do jogo, né? E a galera aí, tem alguns dizendo que não é tão bom, eu vejo que a galera não tá usando mas eu fiz um jeito aqui para jogar com ela e vamos jogar com ela lá na interferência de Deimos, Sanctum Anatômica e no nível máximo lá para ver no que vai dar com ela, tá? Depois da missão, eu mostro para vocês as builds, tá? Das armas e dela e tal e quem vai com a gente é aquele carinha ali, ó, esse carinha aqui, é o Luke que vai com a gente Então vamos, sem mais delongas, vamos para lá Vai ser um negócio longo, que eu vou fazer 4 rodadas, então vai ser uns 40 minutos de vídeo, pelo menos Então vamos nessa Mas é bom para ver direitinho como é que funcionam as habilidades dela, tá? Eu não botei os números de dano aí, tá? Não botei os números de dano aí para não poluir demais a tela, mas está dando dano, certo galera? Vamos aqui no peixe, nosso querido peixe aqui, o Fibonacci E vamos pegar a missão aqui, ó Que no caso, vai ser essa aqui, ó Nós vamos fazer a interferência Nível máximo, né? Porque essa aqui é nível máximo, ó É, dá 5, né? Que tem agora No percurso do aço, então os inimigos estão entre 215 e 220 De nível Que é um nível relativamente alto, né? Então Tem um modificador que os dossiês desaparecerão após 20 segundos Mas isso não é problema, tá? Então vamos pegar aqui Vamos entrar na bolinha mágica aqui E vamos entrar na missão Solo Certo? Tem uma outra galera aí, ó Mas é os caras indo para a missão deles Tenho, se você puder ouvir isso Então você vai ter decidido de actuar como meu associado Eu preciso de artefatos entrativos para manter o Granam Parvo De tomar controle de tudo que eu construí Estou contando em você, Tenho Ok Então Missão de interferência A gente tem que pegar os dossiês E ativar As paradas E depois defender dos demolidores que vão vir para destruir Certo? Então A minha build exige que eu pegue uma energia aqui inicialmente E use a habilidade 2 Muito bem Já temos aí o nosso primeiro desafio para fazer com ela A habilidade número 3 E daí vamos usar Uma carga de apoio aéreo aqui para achar Umas vocas E achar Achou para frente lá 3 Para cá nada E daí vamos abrir o negócio e vamos começar A loucura Usamos um decodicador aqui Tudo que você precisa de entrar em uma condição arterial é o correto docket Pronto para um encontro? Ficamos invisíveis só por enquanto, né? Você sabe como é que funciona Tem que matar os caras segurando a parede Até eu encarnar essa arma É a Furies Eu estou usando a Burstown Eu estou usando a Burstown A Furies E a Arminha dela mesmo Que eu sempre me esqueço o nome É Amanata Anamata Amanata Ó Que é a corpo a corpo Tem que grudar na parede e atirar nos caras É o jeito Agora ela A arma está mais forte Isso é para a gente concluir a primeira missãozinha ali Após receber dano Esquive-se imediatamente Seja consciente Os Groslingos têm um apetite particular para doenças Aqui ó A gente pode ver aqui ó Após receber dano Esquive-se imediatamente Para recuperar 25% do dano sofrido Certo? Então agora eu vou pegar outra Elimine inimigos afetados pelo status glacial Então Vamos matar os caras ali E vamos ver se dá dano glacial Eu não preciso matar eles com o dano glacial Preciso só matar eles que estejam afetados pelo dano glacial É um pouco nojento que eu dependo da habilidade aqui ó Excelente Veja um combate com o dano glacial Ó Matei dois Eu dependo dessa habilidade aqui para dar status neles Ó Matei quatro Eu já tô com o dossiê aqui na mão Lembrando que os caras estão nível 215 aí né Ó Matei seis É O dano glacial sempre vai dar O dano glacial sempre vai me dar problema O avião é que ele vai ser certinho ter uma defesa Que vai depender da sorte de eu De eu dar status glacial nos caras Entende ó Aqui deu Vamos dar habilidadezinha ali dela de defesa Tá vendo? Eu lanço os fios Aí eu torço pra que os caras Peguem um status glacial ali, né? Ó, pegou mais um 8 de 14 Tô tentando Completar ali, ó Tá 8 de 14, tá vendo ali em cima? 9 de 14 E obviamente que eu tô usando a escola de foco Na Aramon aqui, que é a escola de foco De corpo a corpo, né? Por isso que o meu combo tá lá Em 12 e não cai Ó, 13 de 14 Então, como eu falei Ia ser uma missão demorada Porque é pra mostrar Exatamente quanto tempo Que leva pra ela completar As missões e tudo As missões de decretos, né? Olha, tá vendo? Leva um tempo ali O glacial sempre vai me dar problema O glacial... Aí, ó, completei O que que eu peguei? Finalizações causarão 20% Não dá pra ler É muito rápido Então temos que vir aqui, ó Finalizações causarão 20% Da vida máxima do inimigo Como dano ígneo Com efeito de status garantido No alcance de 20 metros Ao redor do alvo Então tá aí, ó Agora eu posso pegar outra Ah, elimine inimigos afetados Pelo status elétrico Isso é fácil Porque a build da minha arma Corpo a corpo Me ajuda nisso Então Nem precisa usar muito A habilidade ali Pra dar os efeitos de status A gente já pode começar A se mexer agora, ó Tá vendo? Já tem 10, já, ó Só batir nos caras Já, já deu Vamos ativar esse negócio aqui E aí vai virar o acólito agora Pra tentar me matar Então vamos ver Paranóia Tá aqui ele, ó Já vai apanhar Até que demorou a morrer Tá Os negócios estão aqui embaixo, ó Ah, se for naquela sala Que tem que fazer um quebra-cabeça Eu não vou fazer, não Cadê? Pior que eu acho que é Eles estão todos juntinhos É É aqui mesmo, ó Tem que fazer um quebra-cabeça Que é bem nojento Eu não vou pegar isso aí Se eu não estivesse gravando o vídeo Talvez eu fizesse Mas aquilo ali demora É chato de fazer Tem que combinar uns símbolos ali Tem que combinar uns símbolos ali Pra abrir uma passagem pra baixo Aí já deu, né? Elimine inimigos que estejam dentro de 10 minutos De 10 minutos 10 metros de distância Isso facilita, né? Porque a gente tá no corpo a corpo Olha aqui, ó Aquele outro que eu completei Do dano elétrico No acerto de precisão Fornecerá mais 50% de dano Durante 3 segundos Às vezes o corpo a corpo pega Dano de precisão Então Até ajuda Porque às vezes o corpo a corpo Pega na cabeça E coisa assim Então Onde que eu tenho que botar isso? É ali Agora que eu vou começar a fazer a missão mesmo De matar os Os necramex Ah, eu me confundi com esse carinha Cadê? É aqui em cima Não, não é Nossa, eu me confundi com o carinha de novo É aqui, ó Esse cara aí é perigoso com aquela arma Por isso que eu já tirei a arma dele E agora vamos dar lipal É um show de efeitos visuais Eu devia ter diminuído os efeitos Dá pra diminuir os efeitos, tá, galera? Provavelmente eu tô com os efeitos no máximo Por isso que Tá dando esse show de efeitos Vamos aproveitar Vamos matar esses caras daqui Pra gente fazer aquela missão ali, ó Precisa matar Ok, não sei o que aconteceu Eu finalizei Ficou preto ali Acho que eu meio que saí Oh, tô sem defesa Essa arma secundária que eu tô usando Ela tá buildada pra recuperar a vida Então Quando a minha vida ficar meio baixa ali Eu uso ela pra me ajudar Caso a habilidade não funcione Pra matar esses caras assim também Que voa Só bem chato Ó, matei metade dos caras que tem que matar pra fazer a missãozinha ali, ó Eu tô com um negócio normal aqui, ó O... O dossiê amarelo Ó, drogou outro aqui Mas eu quero matar os caras antes Vai sair os caras daqui Já vamos dar-lhe pau geral O carinha ainda morreu ali, ó 38 de 42 Então Eu já vi os caras falar Que o problema da Colmei na terceira habilidade Vocês viram a minha vida? Minha vida foi em dois Aconteceu exatamente o que eu ia falar pra vocês Que a galera diz o seguinte A terceira habilidade Ela te... Ela te dá 50% de chance de resistir ao dano do inimigo Tá? Só que é 50% de chance de tomar o dano do inimigo também Então Se a gente tiver azar Ó, o malevolência Vamos ver Ó, vou esperar na ruivinha Tá aqui ele, ó Já vai morrer Se a gente tiver o azar De tomar, por exemplo, 3 3 danos seguidos A gente pode morrer Foi o que aconteceu ali Só que na minha build Tem um mod específico Que evita que eu morra E que eu fique com 2 de vida E que eu tenha tempo pra reagir Entendeu? Ó, e eu já compliquei o negócio ali, né? Deixa eu ver Ataques corpo a corpo Serão imbuídos com fogo E causarão mais 140% de dano ígneo Que é o fogo, né? E mais 20% de chance de status Ok Agora a gente já pode puxar Outra missãozinha aqui Elimine 19 inimigos Enquanto estiver segurando na parede Ok Claro que pra fazer Esse tipo de coisa Tu Tem que ter uma arma Que preste No caso A FURIES Funciona bem pra fazer isso Tá, só que agora Eu vou ter que encarnar ela de novo Porque se não Atirar com ela No tiro normal dela É mais difícil Aquele carinha ali, ó Vai querer me matar Com as habilidades dele Não tem misericórdia, não Ah, o Luke morreu, né? Porque eu não posso Não posso deixar Não posso deixar Ficar sem atacar Senão ele morre É muito dano Quem vai morrer Aqui sou eu Tentando recuperar ele Olha lá Outra vez Outra vez O mod me salvou Viu só Esses caras aqui Que estão dando muito dano Ali, ó Tem Dois êzimos Duas vezes já Que eu podia ter morrido E não morri Porque a build me salvou Tem que matar Mais três caras ainda Grudados na parede Agora mais dois Pronto Seu primeiro disparo Após recarregar Causará 200% de dano É É muito útil As vezes caem Uns decretos Que não são muito úteis O lance dela No corpo a corpo É usar A primeira habilidade dela Para causar status Nos inimigos E então Aumenta o dano Da arma Conforme a build Está feita Para que isso aconteça Então por isso Que eu estou dando Bastante dano Nos caras Para onde quer Que eu tenho que levar O negócio Opa Tem uma boca aqui Ó Podemos puxar Outro aí Elimine Trinta e três inimigos Que estejam a no mínimo Vinte metros de distância Então Esse aqui é um pouquinho Mais complicado É lá em cima Esse aqui é um pouquinho Mais complicado Mas dá pra gente fazer também Mas Primeiro eu vou matar O O cara aí Né Senão vai dar problema Já tiro a arma dele direto Ali Porque senão Ele dá muito dano Com aquilo Tá Agora que eu tenho Uma arma aqui Especificamente pra isso Só que são trinta e três Cara que eu tenho que matar Nessa distância Eu tenho que encarnar a arma Senão ela Não dá muito dano E vem outro Acólito aí Então vamos ter que enfrentar ele Aqui ele Tive que quebrar o meu combo Pra matar ele rápido Porque Com Um ataque pesado Sem ter nocai Que senão Senão eu O O Eximus verde É que ele ia me matar Deixa eu ver se consigo matar Os caras de longe Agora Aquela 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 arma dela Aquela que parece um guarda-chuva Eu não achei muito boa Por esse motivo Que eu tô usando Com a Burstown E aí eu forcei Eu forcei a build dela A ficar com mais de 450 de armadura Pra dar mais dano Só pra usar a Burstown Quantos caras ainda? 18 de 33 Os caras tem que estar Pelo menos 20 metros Então por esse motivo Que eu tô atirando de longe Ainda bem que apareceu Aquele carinha ali A cobrinha Tá a menos de 20 metros 23 e 33 O Luke vai morrer Eu vou ter que ir lá Bater nos caras Senão O Luke fica sem defesa Então na verdade Eu não tô fazendo isso aqui Pra mostrar a missão Interferência Entendeu? Eu peguei essa missão Apenas Pra mostrar como é que Ela tá funcionando Com essa build Com esse modo de jogar Que eu tô jogando Tá, agora a gente tem que achar Um dossiê aqui E vejam que eu não uso A quarta habilidade A quarta habilidade É uma habilidade de controle Deixa os caras parados Tipo filamento Do Destiny 2 Mas eu não uso Não é necessário Só em caso de emergência Tá, vamos lá matar o cara Porque senão a gente não termina Essa missão nunca Esse vídeo vai durar uma hora Se durar uma hora Também não tem problema Eu vou fazer o negócio De uma hora mesmo Eu quero fazer as quatro rodadas Dreno de energia Tem que matar ele logo Pra parar esse drone de energia Tá aqui, ó Já ataco A primeira habilidade ali Pra onde ele vai passar, ó No caso ela, né Que é esse necramé aqui Feminino Pra ela tomar bastante status E aumentar o dano da minha arma E aí está Completando uma primeira rodada E aí a gente já pode puxar Outra missãozinha De novo Status tóxico Esse é problemático Esse é demorado O que você diz, Teno? Uma vez mais Under o debris Aí eu dependo de sorte Dos cara cruzar Bem a linha Que dá o status tóxico Entende? E eles encostar na linha Que dá o status tóxico E vocês estão vendo Que tem um monte de linha aí, né? Então, matei três Ó, vai virou o acólito de novo Então vamos nessa Vamos matar o acólito Prioritariamente No dano corpo a corpo Já era o acólito Eu quero completar a missão dela ali Entendeu? Eu podia tá Eu podia pegar isso aqui Já e matar o cara lá Mas eu quero Completar a missão dela Ó, dez De vinte e nove Lembrando que aquelas três Aquelas três voca que estão lá São aquelas que eu não quis pegar Esse bicho aí é desgraçado Ó, eu vou matar ele Assim mesmo E a terceira habilidade dela Que é a defesa A gente só pode recastar Quando eu tiver com cinco ou menos Ó, tava com cinco Eu recastei Se eu espamar essa Essa habilidade Dos fios A primeira habilidade Tem mais chance De dar status tóxico Nos caras Mas Ó, eu matei Ah não, nem matei Pegou a Tenokai Bem na hora Achei que eu tinha matado O meu combo Você não pode dar ataque pesado Você não pode dar ataque pesado Sem ter a Tenokai Aquela espadinha Que aparece na mira Esse bicho é muito chato Ó, a Tenokai A Tenokai, viu? A espadinha na mira Aí cara 16, 29 O dano tóxico e o glacial Sempre me dificultam a vida Vou spamar isso aqui O lance dela Não é dar dano com as habilidades É isso que a galera Tá errando Em achar que ela é ruim Por causa disso O lance dela É usar as habilidades É usar as habilidades Pra dar status Nos inimigos E então Tirar aproveito Disco as armas E até Usar a 4ª habilidade Como controle, né? Vocês viram Que eu tinha tomado dano ali? A minha vida Não tava no máximo E daí Eu usei a 4ª habilidade Pra Não, morrer 24 de 29 Ou seja Acumei Esse pequeno monstro Vai ter um Acumei Definitivamente Não é pra fazer Aquelas missõezinhas rápidas De um minuto Entendeu? Ela depende de De tempo Pra fazer As missõezinhas Completei Pra fazer As missõezinhas Dela E ganhar os decretos E ir ficando Cada vez mais forte Só que agora O próximo decreto Que eu posso puxar É só daqui a um minuto e meio Então Agora a gente pode Dar andamento Na missão Aqui ó Tô com um negócio Na mão Vamos dar andamento Aqui e matar Mesmo porque Eu não posso Ficar Sem fazer Isso aqui Muito tempo Tem um limite De tempo Isso aqui Daqui a pouco Começa uma contagem Regressiva Entende? Nossa Tem um cara verde Aqui junto Ali ele Olha a espada Olha a espada O que é O que é A espada A espada Se for A espada A espada A espada A espada Daqui a 18 segundos e acabou tomando dano os inimigos estão nível alto aqui ó 220 e ele não aguenta entende ele só aguenta porque eu fico batendo direto nos caras ó ó peguei um peguei um de graça ó olha peguei um de graça ali ó com a vida completa os warframes regenerar um regenerar um regenerarão cinco de energia por segundo e a barra de transferência do peregrino encherá 20% mais rápido isso é lá para a do viri né não é para cá é aqui só não interessa a regeneração de energia para a gente e agora só daqui a 142 segundos para eu pegar outro e aqui ó olha só que interessante como eu boto onde o necramé que vai passar ele passa na na ele passa na linha que dá status glacial que é o gelo daí fica lento e aí se ferra ó posso recastar a terceira habilidade para me dar mais defesa estava com cinco cargas agora ficou com 13 e agora aí vem o nosso querido acólito tentar me matar ali tá ele ó o que é que ele está dando tanto dano assim no corpo a cor por causa dos status que está pegando nos bicho aí por causa das minhas no opções e no que matanza e agora eu quero é já que eu tô com mais não a criança e vai vocaır mas depois eu vou mostrar bio para vocês e ficar de chave eu não tô com nada na mão aqui tem que arrumar Os olhos e os olhos estão abertos. O sistema pensa que você está hostil e vai fazer tudo em seu poder para destruir os condutores e os fortes. Os olhos e os fortes. Os olhos e os fortes. 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 E desencarneia a FURIS Acontece Agora tem que encarnar a arma de novo E vamos para a próxima rodada, minha gente Passo rasgando no meio da galera Vocês estão vendo que A minha Tenokai dura um pouco mais É por causa do mod que eu estou usando Aqui, está vendo? Aí eu dei a Tenokai já fora do tempo Mas é 4 segundos E aí o meu combo zerou Não posso fazer isso que zero o combo Esse cara aqui Tem que ter cuidado nesse raiozinho Bom, já estou com um negócio aqui na mão Meu amigo, é muito dano Tem que se ligar 5 segundos para eu chamar o próximo decreto ali Então, acertar inimigos com acerto de precisão Isso aí não vai rolar aqui para a gente Ó, já está ali Então, essa aí eu já vou até deixar Eu posso desistir dela Rejeitei Ah, não está tomando dano Usei a arma Só que agora 136 segundos para vir ao próximo O próximo decreto Tá, tomei um dano aqui Não sei porquê Estava no meio de uma galera Usei a arma para me curar A Curis é muito boa para jogar com ela Entende? Porque a gente pode se curar em momentos de emergência Como agora Ih, para onde que é o negócio que eu tenho que levar para lá? É branco esse que eu estou na mão? É A gente está na rodada 3 Eu vou até completar a rodada 4 Que vai nos dar uns 40 minutos de missão E mais o tempo que eu levar para fazer o vídeo É, eu vim para o lugar errado Ok Deu um estouro lá na rua Não sei porquê Estava olhando a gravação ali Já tem 37 minutos e E me confundi com as voca que eu não peguei lá Deu cinco ali Olha só Violência 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 é o que tira minhas habilidades Eu posso morrer se eu vou aviar nele Tirou a minha habilidade Aí morreu Demorei a matar ele Ele teve tempo de tirar a minha habilidade E aí E aí Mais um Elimine 64 inimigos que estejam dentro de 10 metros de distância Então Esse aí é bom para a gente ter no corpo a corpo E aí Você já sabe como é que eu me salvei Duas vezes que os caras me deram dano Eu fiquei com dois de vida Exercício de build Quem já é veterano No Warframe Sabe como é que eu me salvei Mas será que todo mundo sabe Ó Pegar esse negócio aqui Vamos levar Cadê É aqui mesmo Os sistemas de segurança respondem à sua intrusão Cuidado por explosivos Necromedos Tá Vamos lá fazer o Necromedos Ó Já tira a arma dele Já Se não É muito dano Eu vou aproveitar Vou encarnar minha arma nele Já está Defesa concluída Ó Já largo os fiozinhos Ó Vamos usar a 4ª habilidade Só para brincar Não preciso da 4ª habilidade Tá Mas em caso de emergência A gente usa Não era uma emergência agora Mas eu usei só para brincar Porque a gente tem bastante energia Vamos atrás do Gatuno Que ele está com um dossiê ali A gente tem bastante energia Vá Ah É Aí Ah Ah Fúri Isso dá muito dano Cara Vá Matar os caras Porque ainda falta um monte Aí 36 Para completar aquele decreto Larga a primeira habilidade Para dar status nos caras E aumenta o dano da arma É bem simples a lógica No caso aí foi em finalização Mas a finalização Eu acho que também conta Eu não sei Não tenho certeza Nunca tive certeza disso na minha vida Mas acho que a finalização também conta Como um ataque corpo a corpo Na verdade Não precisa matar corpo a corpo Posso matar os caras Desde que eu esteja perto Pode ser com a arma também Pula, vem acolhido de novo Ok Angústia Cadê o cara? E completei a missão O que que deu? O que que deu? Peraí galera Só um momento Seu primeiro disparo Após recarregar Causará mais 300% de dano Não adianta muito para a gente No caso Nossa O Luke está quase morrendo Agora só daqui a 126 segundos Para a gente poder Pegar Outro decreto Quantos eu já peguei? 12 Olha só Isso em quanto tempo de missão? 12 decretos Em quanto tempo de missão? Em 40 minutos de missão E eu tenho 42 minutos de vídeo 43 quase Tomei um choquinho ali Cadê? Tá aqui Tá vendo como ela fica lenta E completamos a terceira rodada Agora vamos para a quarta rodada E última Aí eu matei o meu combo fazendo isso Não posso dar ataque pesado Sem estar com o Tenokai Que o meu combo zero Agora tem 4 combos só E aí Quem é que tá aqui Cadê o cara? Não vejo o cara Tá ali Tá ali Tá ali Eu preciso de chavezinhas Quem é que vai dropar a chavezinha aí? Chavezinha não No caso aqui é dossiê que se chama Pra botar nos conduítes Ah, outro gatuno Mas o que o gatuno dropa É o dossiê Eu já tô com um na mão aqui Então não preciso ir atrás dele agora Ó, tá vindo de lá Tá vindo de lá É a manata É a manata, né? É o nome da arma Eu nunca me lembro o nome dessa arma É a manata Que é a arma assinatura dela Essa aí é aquela arma que parece um guarda-chuva Aquele rifle Ó, podemos puxar mais um aqui Inimigos enquanto estiver no ar E eu posso fazer isso Matar inimigos enquanto estiver no ar Também não é difícil pra ela Com essa arma Lembrando que essa arma Recupera a minha vida, né? Enquanto eu dou dano Então Eu não tenho que me preocupar muito Só que são Cinquenta e seis Vai demorar um pouco Já foram quinze Ah, isso acontece, né? Se eu tô atacando com as armas de fogo Ao invés da arma corpô-corpo O Luke morre Eu tenho que ficar de olho Como eu tô fazendo A gravação de vídeo aqui Eita Quase que eu fui ali 24 de 56 Eu tenho que cuidar do Luke Se não Eles matam ele Os cara já estão nível 220 Quase 230 Ah, então Cadê o Palhaço que tá fazendo isso Ah, o Luke caiu, cara A forma correta Da gente Ressuscitar os carinhas É assim, ó Vai invisível Tá, por que que não Tá, aí Tá invisível Com 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 O operador, né? Porque O Warframe não toma dano Lá sozinho Fica invulnerável Ah, tem que matar os caras no ar Eu esqueci Trinta e quatro Cinquenta e seis Pô, mas Ó, já posso recastar a terceira habilidade É só dar um pulinho E dar uma pairadinha E atirar Só tem que cuidar A vida do Luke ali Enquanto eu faço isso Porque se não Eles matam ele, né? Ele já caiu duas vezes Por causa disso Três vezes agora Eu não preciso ressuscitar ele, tá? Ele volta Depois de um tempo Mas Eu me sinto culpado De ter deixado ele cair Sem ajuda Então Eu recupero ele Aí, ó Foi O que que ele veio agora? Agora veio o seguinte, ó As eliminações com acerto E um ponto de vulnerabilidade Criarão um campo de dez metros Que causará Dez por cento danos Do golpe fatal Como dano elétrico Por segundo Durante oito segundos Ah, então Se eu acertar na cabeça dos caras Ou no ponto crítico deles Vai ficar um campo elétrico Isso pode acontecer No ataque corpo a corpo também, tá? Não precisa ser Só com Com armas De longa distância Mas aí é mais raro Porque tem que acertar na cabeça O golpe Ó, aqui aconteceu, ó Tá vendo? Tá vendo esse negócio aí, ó? É o tal do campo elétrico Ficou tipo um Anubian ali Tá aí, é aqui mesmo? É esse mesmo Vambora Tira a arma dele, primeira coisa Vocês estão vendo que eu não uso A Burstown, né? A Burstown É só pra atacar A distância Quando necessário É mais a Furies E principalmente A arma corpo a corpo Ah A manata Aí, ó Tá vendo? Pegou o campo elétrico De novo, ó E agora? Olha só Viu que pegou uma trinca de seis Ali embaixo, ó Significa que Que tá pegando Todos os status do jogo Em todas as linhas Ah não, morre Todos os oito status Do jogo Ó, hora da gente Recastar a terceira habilidade Caiu uma chavezinha aqui Vamos lá botar um negócio E vamos defender É, o negócio vai pra uma hora De vídeo mesmo Eu achei que não ia ser uma hora Mas no final das contas Foi uma hora Explosiva o Necromato Vem para essa conduite Põe-a É quase uma live Claro que eu podia fazer Essa missão muito mais rápido Entende? Só que Eu queria mostrar Os decretos dela, né Como leva tempo pra fazer Ó No outro Elimine inimigos Que estejam a no mínimo 20 metros de distância Aí agora são 37 Caras que eu vou ter que matar De longe Aí vai demorar demais Vamos Vamos terminar a missão logo Porque isso é infinito Entendeu? As missões são infinitas Vamos Ai, Luke Eu posso rejeitar Esse Ó, eu rejeitei Só que agora vai Vai demorar 2 minutos e meio Pra vir o próprio É 150 segundos Eu preciso de um Eu preciso de um decreto Aí, meu Finalização Ah, caiu um aqui Ah, é verdade, cara Eu esqueci que O modificador da missão Os O decreto Não O dossier, né O dossier Some em 20 segundos Lembra? Quando eu peguei a missão Olha lá Dreno de vida, cara Então vamos matar logo Como você deseja Até o próximo E aí Vamos Vamos Aproveitar que eu tô aqui, né E ver se tem VWOC aqui na salinha Que tem, ó A gente ouve Vamos fazer a entradinha Tradicional aqui E Quase que eu caio Não morre aí, Luke Só uma Peguei pouca VWOC nessa missão Mas também se eu ficasse procurando as VWOC aí E pudemos ir embora Tá aí, ó 51 minutos de missão 51 minutos de missão Quantas vezes eu morri com ela? Zero, né E o Luke só caiu ali Duas ou três vezes Não, acho que mais do que isso Porque eu tava ocupado Atirando com a arma de fogo Ao invés de bater com a arma corpo a corpo, né E isso foi o que eu ganhei na missão Aí, ó Em 51 minutos Certo? Então agora vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui E... Ah, eu posso mostrar aqui mesmo Ah Eu posso mostrar aqui mesmo a build Aqui, ó Eu vou mostrar a build pra vocês Primeiro a da Kumei Tá Agora vocês vão ver como que eu não morri É... Duas vezes quando eu fiquei com 2 de vida Por causa disso aqui, ó Drenará... Drenará energia pra evitar dano letal Com eficiência de 240% Isso aqui é a minha salvaguarda pra não morrer É... Quando falha a terceira habilidade dela Porque a terceira habilidade dela diz o seguinte É... Cerque-se dos encantamentos de Omamori Cada um com a chance de ataque e inimigos promoverem cura ao invés de causarem dano O número de encantamentos será determinado pelo lançamento de dados da Kumei Ou seja... A chance de bloqueio ali embaixo, ó Mais pra baixo na tabela É 50% Então isso aqui tem 50% dos inimigos me dar cura ao invés de dano Mas também tem 50% de chance do... do... dano passar E tem um outro problema Que quando ela bloqueia o dano Recebe cura Ela leva 3 segundos pra isso aqui poder receber cura de novo Tá vendo ali, ó Tempo de recarga interno Então esse é um risco Que pode acontecer Tá... De... De falhar Ao bloqueio do dano A gente não receber cura E... E por causa da demora de 3 segundos A gente tomar o dano fatal, né E ir tomando dano até morrer E é por isso que eu tenho isso na build Para evitar que... A falha dessa habilidade me mate Certo? Então é isso A... A segunda habilidade é... É a habilidade de pegar as missõezinhas, né Que vocês viram usar ali várias vezes Tem os... Pra pegar os decretos Que aumentam as vantagens E... Essa aqui é a habilidade de lançar a... As linhas e cada linha Dá... Um efeito de status ali De acordo com a cor da linha, né E se... Cair uma trinca de 6 ali nos dados Que... Cada vez que eu uso a habilidade Rola os dados ali no canto embaixo, né Se cair 3, 6 ali Aí cada linha dá todos os status do jogo Todos os 8 status do jogo, né E a quarta habilidade dela é... Dá dano de... Dá efeito status e controla os caras ali, ó Parece o filamento do Destiny 2 Deixa os caras suspensos Certo? Então, olha só Obviamente que nós usamos aqui Steel Charge, né Pra... Isso aqui pra não ser derrubado, né Obviamente Aí a gente usa aqui Todos... Os... Os mods de Arconte, né Pra... Pra se aproveitar dos efeitos de status, né Aí eu botei... É... Algo Rich Pra dar mais alcance aqui Pra somar com isso aqui, né Pra dar bastante alcance com a... Primeira habilidade, né Pra... Correr um corredor inteiro ali Como vocês viram Aqui é pra... Forçar o dano da Burston a ficar mais alto Porque se eu tirar isso aqui A armadura cai pra 444 aqui, ó E a Burston, ela tem que tá com 450 de dano De armadura, no mínimo Pra aumentar o dano Então eu botei isso aqui só pra forçar ali E aumenta um pouquinho a força de habilidade, né Que não precisa, né Na verdade, a build não é focada em força de habilidade Vocês podem ver aqui pelos números, né E isso aqui, como vocês viram É pra me salvar, né E daí... Energização... Energização arcana, né Porque senão a gente fica sem energia E... Ceifador arcano Que isso aqui ajuda a sobrevivência também, ó Ao eliminar inimigos no corpo a corpo Mais 24 de regeneração de vida por segundo E mais 660 de armadura durante 10 segundos Então ela fica bem tanque, né Mesmo que ultrapasse O dano ultrapasse a terceira habilidade dela Ainda ela vai tancar por causa disso aqui, né Porque vai aumentar mais 660 de armadura Da armadura que ela já tem em 555 Vai ficar com mais de mil Mais de 1100 de armadura, né Isso é bastante armadura Reduz bastante o dano, olha só Olha aqui, ó Olha aqui, ó A armadura com 555 já reduz 64,9% o dano Com 1100 vai reduzir quase 80 Não sei qual o cálculo que se faz aí Mas vai reduzir um montão, entendeu Então por isso que ela tanca muito Então essa é a minha build aí com a Kumei Não é focada em força da habilidade, né Como a galera tem feito E tem achado ruim a Kumei Porque acha que vai querer dar dano com as habilidades Mas as habilidades não é pra dar dano As habilidades é pra aplicar efeito de status E daí tirar proveito com a arma dela Que a arma dela, se a gente buildar com Condition Overload Mais 80% de dano para armas brancas Para cada tipo de status afetando o alvo Então, é por isso que dava tanto dano, né Que matava os inimigos ali como se não fosse nada Os inimigos mais de 200 Porque tava pegando os status das linhas, né E aumentando o dano da arma E aí, obviamente, ó Mais 40% chance de status cumulativo com multiplicador de combo Isso é da própria arma, né Vai aumentar a chance de status aqui conforme o combo aumenta E aqui, conforme o combo aumenta Aumenta a chance crítica, né Que tá em 50% E daí os críticos vão dar mais dano, né Quickening, que tem chance de incrementar o combo, né E dar mais velocidade de ataque A velocidade de ataque em 1,4 Isso aqui que é específico dessa arma A manata, só serve pra essa arma Que quando o multiplicador de combo atingir 8 vezes Os ataques pesados aplicarão os efeitos status aleatórios Nos inimigos atingidos Ou seja, ainda tem isso, né Quando o combo tá em 8 Quando dá um ataque pesado que vem da Tenokai Aqui, ó Habilitará a Tenokai Ó Com a janela de oportunidade de 4 segundos E alcance de 3 metros Quando der o ataque da Tenokai Ainda vai dar status inimigo E isso aqui, no geral, dá mais 330% de dano corpo a corpo, né E aí tem esse modo de galvanizar do novo, né Que saiu aí junto com ela, né No jogo E mais esse outro aqui também, ó Que tem a ver com efeito status E aqui chance crítica Né E aumento de dano crítico E o arcano aqui A gente usou o... Influência, né Quando aplicar um efeito status elétrico No corpo a corpo Não nas habilidades, tá No corpo a corpo Vejam que ela tem aqui, ó Dano elétrico, né Quando aplicar esse efeito status Tem 20% de chance de espalhar esse efeito status Por um raio de 20 metros por 18 segundos Então, por isso que eu falei Que pra matar com inimigo sob efeito de status elétrico Lá nas missõezinhas dela Era fácil por causa da build da arma E da mesma forma Pra matar com efeito de inimigo sob efeito de status De fogo, ígneo Também era fácil por causa da build da Furies Né Que vai nos dar aqui no aspecto encarnado É... 82% de chance, ó De status, ó 83,2% de chance de status Então como ela atira muito rápido Isso aí pega fácil Então basta acertar um pouquinho Num cara já vai dar o status de fogo nele E... O ígneo, né E daí já vai completar aquela missãozinha do decreto, né E... E é claro que aí a gente tem isso aqui, né Pra quando a própria arma dá o efeito status Ela vai aumentar o dano pra até 480% E esse aumento de dano aqui Também pode vir dos inimigos afetados Pelas linhas da primeira habilidade dela Se eles pegarem efeitos de status ígneo lá E também vai bufar a arma aqui Tá? Então é isso E aí a arma que eu... Que eu pouco usei Usei só pra matar os caras de longe A... A... Burstown Prime Que é uma das melhores armas do jogo, né Encarnada, né E é claro que Como eu falei pra vocês, ó Aumentará o dano base em mais 42 Com a armadura acima de 450 Mais 2 de penetração Então, né Se tivesse um inimigo atrás do outro Eu acerto e... E vara o primeiro e acerto o segundo Então por isso que eu forcei a build dela A ficar com mais 450 de armadura Pra ter essa bonificação aqui Certo? E aí escola de foco na Aramon Né Pra corpo a corpo E o nosso querido Luke aqui, ó Quando foi o nosso assistente na missão No Garras de Adarsa Que eu não tenho os mods todos Porque isso aqui é novo no jogo, né Eu não tenho os mods todos ainda Tem aqui o gelo, ó Se bem que o status dele aqui é pouco, ó É só 14% Mas podia ajudar ali naquela situação De que tinha que matar os inimigos afetados Por status de gelo, né É... De glacial E obviamente aqui Esses dois fazem o radioativo, né Que os inimigos lá são fracos contra radioativo Certo? É isso aí E a build do Luke A build dele mesmo é isso aqui Que é a que eu uso no culervo também, ó Essa é a build dele Tá, galera Então isso aí, ó Ficou um vídeo de mais de uma hora Uma hora e cinco minutos, mais ou menos Mas mostramos aí pra vocês, né Fizemos uma missão de 51 minutos Solo A missão mais difícil aqui do... O nível mais difícil das missões de contrato aqui No Sanctum Anatômica Não morri nenhuma vez O Luke só morreu porque eu tava distraído Distraído Fazendo as missões de atirar com as armas de fogo, né Porque se eu estivesse batendo só com as armas A arma corpo a corpo, ele nunca morreria E eu me salvei duas vezes Duas ou três vezes por causa da build ali Por causa do quick thinking, né Então... Tá vendo? Não é ruim É só uma questão do jogo do tigrinho aí, ó Por isso que tem o tigrinho ali na frente dela Certo, galera? Então vamos terminar aqui Porque senão vai ficar longo demais Eu quero só ver quem vai assistir isso aí Isso aí é só pra quem é jogador fã mesmo de Warframe, tá Como eu, né Que sou maestria 33, né Terceiro nível lendário, ó Indo pra 34, mas vai demorar isso aqui Tá, galera? Então é isso aí Se gostaram, por favor Deem like aí no vídeo Pra dar uma ajuda pra gente aí no canal E quem sabe eu faço mais vídeos desse tipo aí Uns long plays aí de Warframe Porque... Com outros Warframes, né Porque é bem legal O que esse cara se meteu aqui? Porque eu acho bem legal e é... E mostra bem como é que é o jogo mesmo aí Como que o Warframe funciona Não adianta fazer vídeo de 5 minutinhos lá naquela sala Com os inimigos tudo parado Porque isso aí não prova nada Se o Warframe é bom ou ruim Ou se a arma é boa ou ruim Tá, galera? E aí, outra coisa que eu esqueci de mostrar Que essa arma dela Essa arma dela A corpo a corpo Ela tem uma passiva aqui, ó Ó A cada 30 golpes de Amanata Lance o dado da Kumei Para receber uma benção Por favor, certo? Tá aí provado que a Kumei não é ruim É, basta saber como jogar com ela Não adianta querer fazer uma limonada com laranja Você tem que pegar o que ela sabe fazer de melhor As habilidades dela As armas dela e... E tentar jogar com isso Não adianta querer jogar como se estivesse jogando com outro Warframe Tchau, galera Obrigado Aí aos que assistiram Tchau, tchau Tchau, tchau